galera vocês não vão acreditar é meus é eu consegui verificar o meu canal sério gente eu tô muito feliz sério isso é sério mesmo basicamente é no mês passado eu tinha feito um vídeo mostrando que meu canal tinha sido é excluído meu canal principal tinha sido excluído só que aí eu também está enfrentando outro problema que era a perca do meu whatsapp no dia 26 de abril 3 dias depois do tp de meu canal eu acabei perdendo o whatsapp meio que tentando é recuperar o meu canal de alguma forma né mas eu consegui resolver esses dois problemas hoje isso significa que eu vou poder fazer vídeos mais longos eu vou poder colocar thumbnail nos meus vídeos e também vou poder fazer lives eu também não faço muitas lives no caso eu nunca eu eu não fiz nenhuma live né eu até tentei fazer uma live uma vez mas deu errado então basicamente o meu caso esse canal aqui meu amigo ele vai crescer bastante cara porque eu tava precisando bastante né desse recurso mas então é isso é foi só um vídeo só para mostrar né o que aconteceu né tá tudo normal agora já tô mais calmo né foi uma dor de cabeça tremenda mas no final deu certo esse foi o vídeo até a próxima